Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Dilbenia Machado, ela está falando do sertão cearense, região de Inhamunes. Um abraço aí para o pessoal do sertão, para todo mundo do Nordeste, para todo mundo que nos assiste também. Eu vou pedir para a Dilbenia fazer uma breve apresentação aí da sua trajetória, para quem não a conhece. E agradeço muito a sua presença aqui. Bom dia, Dilbenia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Caio. Eu que gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade dessas trocas, de falar um pouco da minha pesquisa. Bom, como você disse, eu estou falando aqui do sertão, do interior, então tem uns galinhas cantando aí. Então teremos alguns barulhinhos desse tipo. Bom, falar da minha pesquisa um pouco. Eu sou filósofa de formação, mas fiz o mestrado e doutorado em educação. E desde a graduação que eu pesquiso filosofia africana. Então já são 15, 16 anos pesquisando filosofia africana. E veio muito a pesquisa, ela se originou de uma pergunta e de um incômodo. A pergunta é como será a filosofia em África. Eu nunca me perguntei se existia uma filosofia no continente africano, né? Mas sempre como era essa filosofia em África. E essa pergunta veio do incômodo de estar num curso de filosofia e não me ver naquele lugar, não me enxergar naquele lugar, desde mulher negra, desde alguém do sertão, desde mulher também. Então não me via como mulher, não me via como negra. E aí a partir daí eu comecei a me questionar como seria a filosofia em África. E aí foi bem no período da implementação, aliás, da lei, da criação da lei 10.639. Eu entrei na universidade em 2002, então em 2003, 2004 eu comecei a pesquisar um pouco sobre a filosofia africana. No primeiro momento o meu interesse era de fazer o que eu chamo de uma espécie de guarda-chuva. Uma historiografia da filosofia africana contemporânea, mais ou menos a partir da década de 40. E nesse segundo momento agora, que eu acabei de concluir o doutorado, na verdade tem oito meses que eu concluí o doutorado, eu já busquei falar mais de filosofia africana desde o que eu tenho chamado de saberes ancestrais femininos. Porque há uma ausência também das mulheres na filosofia africana, mas não na filosofia. Eu acho que a filosofia é absolutamente feminina, mas a escrita, a divulgação é muito masculina. Então isso também é um incômodo que eu tenho. E aí eu resolvi falar de filosofia africana desde as mulheres, os saberes ancestrais femininos. E sempre com uma preocupação em torno da formação, tanto do educando, da educanda, como do professor, da professora. E aí nesse sentido eu tenho trabalhado com currículo, metodologia, porque eu tenho dito que pra gente pensar a descolonização, pra gente criar meios de descolonização do conhecimento, dos sentidos, não é apenas o que a gente lê, mas é como a gente lê, qual a metodologia que a gente usa. Eu acho que a metodologia do pensamento ocidental é muito diferente do pensamento indígena, africano, que perpassa mais pra um corpo que sente, um corpo que pensa, um corpo que dança, um corpo que sofre, um corpo que se alegra, né? Então a gente tem que pensar as nossas metodologias, a gente tem que se autorizar a criar as nossas metodologias. E eu penso muito que eu acho que a grande missão que a gente tem na atualidade é recriar conceitos, criar conceitos novos, ressignificar conceitos, criar nossas metodologias, né? E fortalecer também as nossas escritas. É mais ou menos isso que eu tenho buscado fazer nesse tempinho que eu já estou aí nessa caminhada. Certo. Então deixa eu pedir pra você explicar um pouco melhor como que você acha que a introdução de estudos em filosofia africana alimenta a pauta feminista? Por que que é importante recorrer à perspectiva africana, né? Pra que a gente possa compreender mais esse feminino dentro da filosofia e como você disse, a questão da busca por uma filosofia feita a partir de mulheres, né? Que colocando a questão de mulheres fazendo filosofia como algo que sempre existiu na história, embora tenha ficado apagado por uma predominância na escrita, na autoria, né? Pelos homens. É, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que assim, eu não tenho falado de feminismo na minha pesquisa. E é até engraçado que a gente sempre que se remete ao feminino, pensa no feminismo. Até porque eu realmente acredito que o feminismo que nós temos, ele não dá conta de pensar as mulheres negras, indígenas, e, enfim, as mulheres trabalhadoras, as mulheres que estão nessa luta cotidiana, né? Até mesmo, talvez, o feminismo negro também não dá conta de pensar as mulheres em África, né? Diante da diversidade cultural, né? De toda uma história, diante da questão da diáspora, enfim, da interseccionalidade que nos perpassa. Então, eu não faço essa discussão em torno do feminismo. Entretanto, obviamente, acabo caindo no feminismo, né? E aí, nesse sentido, eu acho absolutamente significante que... É engraçado que uma das perguntas que eu mais ouvi nesses anos todos de pesquisa é Existe filosofia em África? E aí, chega um momento que você também escuta, né? Existem filósofas. Uma vez eu perguntei para um filósofo africano, onde estão as mulheres na filosofia africana? E a resposta foi tão vaga de dizer As mulheres estão na universidade, estão fazendo doutorado e tudo mais, mas elas não estão sendo publicadas, elas não estão sendo citadas por esses filósofos. Então, eu acho que é importante que nós, mulheres, mas também os homens, começam... Que a gente faça esse papel de não apenas ler, mas também citar. Esses dias, em uma reunião, eu comentava As mulheres são lidas, as mulheres não são citadas, né? A gente se alimenta muito desse pensamento feminino, de uma escrita feminina, mas não tem sido citada. Então, acho que a gente tem que ter esse papel também significante de citar, de falar sobre essas mulheres, de mostrar a imagem dessas mulheres. Eu tenho alguns relatos que eu rio bastante com eles, né? Que quando estão lendo os meus textos e o machado, sempre pensa que é um homem. É até uma questão de escrita mesmo. Eu sempre faço questão de colocar o nome da autora. Porque é impressionante como todos os sobrenomes são masculinos, né? As pessoas sempre pensam que é o homem que está falando. E aí, se a gente não ressignificar essa escrita e mudar a forma de escrita, para que as pessoas tenham nome e sobrenome, a gente também não muda essa realidade, né? Acho que o pensamento ocidental, que é basicamente centrado em um homem branco, né? Ele tem muitas formas de invisibilizar o pensamento do outro, né? E o pensamento das mulheres. Então, eu acho absolutamente importante a gente falar sobre essas mulheres, falar, dizer o que nós estamos pesquisando, escrever, se autorizar. Eu acho que a gente ainda tem um medo. Porque é impressionante como nós somos muito mais questionadas do que os homens. A gente fala algo e a gente tem que estar justificando, a gente tem que estar mostrando teoricamente que aquilo que a gente está falando faz sentido. E os homens, às vezes, falam algumas coisas totalmente sem sentido, mas eles não têm o que explicar. Então, é uma tarefa bem árdua. E eu acho que é a questão do espelho, né? A gente fala o espelho de Oxum. Quando a gente encontra outras mulheres se autorizando a pensar, a criar, a ressignificar conceitos, a ter uma escrita poética, a ter aquela escrita de sentidos, a gente se autoriza também. A gente cria uma coragem para fazer isso também. Então, eu acho que... Eu costumo dizer que a mudança não vem de cima para baixo. É a gente que muda, né? E na universidade, enquanto estudante, é a gente que muda o currículo. E, em grande parte, não são os professores e as professoras que mudam o currículo. Inclusive, falando de filosofia africana, muito da mudança vem da exigência de estudantes, né? Os estudantes que estão pedindo um currículo ou outro, os estudantes que estão pedindo para estudar africanidades, os estudantes que estão pedindo para estudar gênero, os estudantes que estão pedindo para conhecer outras mulheres filósofas, falando de filosofia, né? Então, eu realmente acredito que a gente pode mudar. São passos pequenos, mas que, de grão em grão, né? A galinha enche o papo. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim. Eu queria que você falasse um pouco depois sobre como você vê essa questão da lei 10.639, né? O que ela afetou. Mas, antes, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da ancestralidade, que eu vi algumas publicações suas, você discutindo esse tema, né? da ancestralidade e a questão das matrizes africanas, como é que elas trazem uma outra perspectiva para esse debate, né? Porque nós, na filosofia do Brasil, em geral, temos o currículo helenocêntrico, como se tem dito, né? Que essa filosofia vem da Grécia e aí é modificada pelo cristianismo europeu e depois pela modernidade, né? Nos países centrais europeus, França, Alemanha, Inglaterra, e daí ela se dissemina pelo mundo, né? Mas essa ancestralidade africana traz outra narrativa sobre isso. Não só histórica, mas também filosófica. Como é que você vê isso? Então, quando eu comecei a estudar a filosofia africana, que eu tinha esse objetivo de fazer uma historiografia, né? Dessa filosofia africana contemporânea, chegou um momento, inclusive, eu morei cinco anos em Salvador, pesquisando na Ufoba com Eduardo Oliveira, no nosso grupo de pesquisa, e o Eduardo que fala, né? Escreveu aquele livro Filosofia da Ancestralidade, e eu lembro que durante um ano a gente vivenciava, era eu e Luiz Carlos Santos, né? Também tem uma pesquisa muito interessante em torno da filosofia africana, discutindo filopoética, né? Essa relação com Gliçã e tudo mais, a liberdade de filosofia africana como estética de libertação, né? A gente ficou um ano vivenciando com o Eduardo Oliveira, a gente ia para muitos espaços, né? E eu lembro que uma vez eu perguntei para ele, por que você não manda a gente ler textos? E ele dizia que antes a gente precisava sentir e entender algumas coisas, né? Até para conseguir compreender a dimensão de alguns textos. E aí eu tinha uma fascinação por pensar a filosofia da ancestralidade, mas um medo, porque eu acho que pensar a ancestralidade é se comprometer muito com a nossa existência no mundo, né? É um compromisso ético, estético, é um compromisso de vida. E eu tinha um pouco de medo desse compromisso. Só que para mim chegou um momento que não fazia sentido pesquisar essa filosofia africana sem falar de ancestralidade. Porque era essa ancestralidade que me permitia fazer esse diálogo com essa filosofia africana, sendo que eu estou em diáspora, né? Que eu faço parte da diáspora. Eu não nasci em África, eu nasci na diáspora. Então é essa ancestralidade que permite com que a gente faça esse diálogo, né? Filosofia africana, desde esse nosso estar no Brasil, na América Latina. E o interessante é que pensar essa ancestralidade desde a cosmopercepção africana, ela traz esse movimento de vida, né? O conhecimento, ele só existe em movimento. A vida só existe em movimento. Então, a ancestralidade não é só o que está atrás que nos permite estar aqui hoje, né? Eu também sou uma ancestral. É interessante que a gente comece a pensar o quanto que nós também somos sagrados, o quanto que nós também somos uma ancestralidade, o quanto que a ancestralidade nos habita. E eu tenho pensado muito como é importante a gente se ouvir e aí, assim, ouvir a nossa ancestralidade. E aí, nesse sentido do ouvir, de conhecer, né? O entender quais são as nossas origens. Quais são as origens do conhecimento? Na minha dissertação de mestrado, que resultou nesse livro, Aqui eu já falo da metodologia dos Odus, que foi criada por Eduardo Oliveira, lá na Ufiba. E a metodologia tem o Odu de origem. É pra dizer, existem diversas origens. O pensamento, ele é múltiplo. O Renato Nogueira até fala de pluriversalidade. São diversos universos. E a ancestralidade, ela traz muito isso. Dizer, olha, o pensamento é diverso. A natureza é diversa. Há uma multiplicidade em tudo que existe. Inclusive, nós somos parte do universo e o universo está em nós. E aí, eu acho que pensar essa ancestralidade é perceber o quanto que nós somos importantes pra existência no mundo. Nós somos uma poética, que eu costumo dizer, de resistência, de resistência. Então, é ressignificar a nossa importância no mundo. Porque o tempo inteiro, o pensamento ocidental nos colocou à margem. Chegou a dizer que os povos africanos não tinham capacidade de filosofar porque não conseguiriam racionalizar os seres pessoas, seres de emoção. Animalizar o povo africano. E essa ancestralidade diz, não, nós somos vida. Nós somos potência de existência, de resistência. Então, voltar pra essa ancestralidade no sentido de acordá-la, que ela está em nós, é sentir o quanto que nós somos importantes nesse mundo. O quanto que nossa vida tem valor. Vidas negras importam. A gente, até hoje, vive um processo de genocídio. Essa semana, tivemos aí casos estarrecedores. Então, essa ancestralidade, ela está aqui dizendo pra gente o quanto que nós somos importantes. o quanto que o pensamento é diverso e o quanto que é importante a gente manter o vínculo com as nossas raízes. Eu costumo até falar o meu ser tracinho tão. Eu venho do sertão. Eu nasci sob luz de lamparina. Eu vim ao mundo pelos braços de uma parteira, mãe chica. Meu pai disse que quando eu nasci ele estava tocando fogo no mundo, que ele estava limpando a roça pra plantar. Eu nasci no final de tarde. Então, quanto mais eu estudo filosofia africana, quanto mais eu penso na minha ancestralidade, mais eu retomo essas raízes. Mais eu percebo o quanto que foi importante todas essas vivências, né? Pra mim, enquanto pessoa, pra mim, enquanto pesquisadora. Então, discutir a ancestralidade, entender que só é possível você pensar, é você redundante, o pensamento africano mediado por essa ancestralidade, é entender que a gente faz parte dela, é entender que a gente tem uma raiz muito forte, uma ancestralidade muito forte que nos permite estar aqui e que nós não estamos sozinhas no mundo, nós não somos sozinhas, né? A gente tem toda uma legião que nos permitiu estar aqui. E aí, a gente tem que se comprometer com a nossa existência no mundo pra permitir que outras pessoas possam vir a esse mundo, né? Então, a ancestralidade é esse compromisso com a vida, com o nosso estar no mundo. É um compromisso ético, é um compromisso estético, é um compromisso epistemológico. Não adianta falar de descolonização se a gente não traz isso pro nosso cotidiano, né? Mudar a nossa postura diante do mundo. E aí, como pesquisador, a gente muda adiante do que a gente lê, do que a gente escreve, como a gente escreve, né? As nossas escolhas de pesquisa. Em muitos momentos, eu pensei em parar de pesquisar a filosofia africana, porque dói, né? Dói conhecer e ler sobre a nossa história, essa história contada dessa forma tão agressiva, né? A Maestela fala assim, a gente precisa começar a contar as nossas histórias. E isso não quer dizer que a oralidade esteja perdendo valor. Precisa contar pra que eles não contem as nossas histórias, né? E até aquele dia, eu gosto muito de ditados de provérbios. Tem um ditado que ele fala, um provérbio africano, que diz, enquanto os caçadores contarem as nossas histórias, né? As histórias, os leões serão sempre os vencidos. Então, a gente precisa contar a nossa história. E pra contar a nossa história, a gente precisa vivenciar, a gente precisa sentir essa história. E isso é perpassado pela ancestralidade. Então, a ancestralidade é esse modo de ser, de estar no mundo, né? Que dá sentido às nossas resistências. Não sei se eu vou te responder. Sim, sim. Você até falou um termo que eu ia te perguntar. Se você puder falar um pouco mais do termo sertão. Você explicou um pouco, se puder falar um pouquinho mais que eu vi você escrever esse termo em alguns textos e tudo, para as pessoas poderem ter uma ideia melhor do que se trata isso? Tá. Bom, eu sou do sertão, né? E aí, como começou essa história? Eu gosto muito de fotografia. E eu sou muito alucinada pela natureza, pelo pôr do sol, assim. Então, quando eu tô aqui no sertão, no interior, geralmente, todos os dias na hora do pôr do sol eu vou tirar fotos. Então, os meus sobrinhos, como ama, eles já vão lá e puxam a minha mão para ir tirar foto do pôr do sol. Quando eu tô no interior, eu lembro uma vez um sobrinho de dois anos pedindo a minha tia para tirar foto, para me mandar, porque tava muito bonito o pôr do sol. Então, já que eu não estava aqui, eles iriam fazer isso por mim. E aí, eu comecei a escrever no Facebook alguns poemas, algumas vezes, e no final eu colocava meu ser para assim o tanto, de falar da imensidão do meu ser, da minha existência, né? Então, quando eu penso nesse sertão, esse ser de raiz, essa minha raiz ancestral, essa minha raiz que me permite estar aqui, que me fortalece e que engrandece a minha existência. E aí, quando eu falo minha, numa perspectiva coletiva, de entender que nós não existimos sozinhos, nós não somos indivíduos, né? Até uma preocupação que eu tenho tido na atualidade de trabalhar alguns outros conceitos. Por exemplo, falar sempre pessoa, né? O Rampateba fala as pessoas, das pessoas, existem diversas pessoas em nós, né? E não falar indivíduo, porque nós não somos um, né? Nós somos toda uma teia que nos constitui. Então, esse sertão, eu acho que traz muito essa percepção dessa, de ouvir a nossa ancestralidade, essa intimidade com a nossa ancestralidade, com o nosso estar no mundo, esse encantamento pela vida, essa implicação com a vida e de voltar para as nossas raízes, né? De ver o quanto que é importante a gente saber de onde a gente veio, né? A gente saber de onde veio a nossa família. É super difícil para a gente, né? Quem está na diáspora. Mas é importante a gente saber e valorizar os nossos lugares onde a gente resiste, né? Nossa comunidade onde a gente nasceu, a comunidade, os lugares que a gente frequenta. Então, acho que esse sertão é esse retorno também para o meu feminino, porque é engraçado que quanto mais eu amadureço essa percepção de ancestralidade, mais eu percebo quanto que nós realmente somos seres da natureza e a natureza é feminina. A natureza é feminina. Não existe vida sem o feminino, não existe vida sem a água. A água é feminina, né? Não existe... Então, o sertão, para mim, eu acho que é essa escuta íntima, né? Do meu estar no mundo que é perpassado pela natureza, que é perpassado por esse tempo ancestral, que é perpassado por esse território que não é só o chão, né? mas no sentido de lugar, de espaço, mas é um território que é muito maior, né? Que perpassa todas as filosofias que estão no nosso cotidiano. De coisa simples, por exemplo, essa casa onde eu estou, onde os meus pais moram, ela foi construída pela comunidade, assim, em comunidade. Eu lembro de quando eu estava fazendo os tijolos, queimando os tijolos na beira do rio, então a gente não tinha energia elétrica, e aí a comunidade toda ia para a beira do rio queimar os tijolos, que também era uma oportunidade de troca, de contar histórias, né? A minha casa foi uma das primeiras a ter televisão, então a gente vivia com a casa cheia, e era esse momento de troca, e aqui só veio ter energia elétrica quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Então eu acho que esse sertão é esse meu lugar, de dizer, olha, a gente tem sempre que voltar para a nossa intimidade, e essa nossa intimidade, essa escuta da nossa intimidade, essa escuta da nossa ancestralidade que está dentro de nós, né? E é um conceito que eu estou começando a desenvolver, assim, que veio muito por conta dessas postagens de falar o meu sertão, e aí eu comecei a pensar muito, eu escrevi, né, um artigo, mas eu ainda estou desenvolvendo. E eu também tenho uma ideia muito que os conceitos são abertos, eu não tenho nada, a minha tese, eu costumo dizer que eu estou sempre falando a mesma coisa sem dizer muito, porque são pensamentos abertos, né, não são conceitos fechados, são conceitos que estão em movimento, que estão em transformação, em desconstrução, a metodologia dos Odus, né, origem, transição, desconstrução, transformação, encantamento, então está nesse movimento circular sempre. Uma coisa que eu tenho percebido com as conversas que eu tenho feito é que o Brasil é um dos lugares em que a gente tem filosofia de alta qualidade em mais áreas da filosofia do mundo, talvez, né, a gente encontra aqui no nosso país pesquisas de excelência em muitas áreas, né, coisa que se você for num país europeu não vai ter, nos Estados Unidos talvez tenha, não sei, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem um campo de dispersão muito grande. Como que você vê agora falando da lei, né, que instituiu o ensino de história e filosofia africana em todos os níveis de ensino, o impacto dessa lei para a filosofia de matriz africana, de lá para cá você percebe que houve uma expansão, você acha que já é um campo consolidado, claro que ainda tem muita coisa para avançar, mas como que você poderia dizer sobre a importância e o impacto dessa lei? Tá, então a lei já vai fazer, já fez agora 17 anos, né, e ela torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, ela é de 2013, em 2008 ela foi modificada, né, e aí tornando obrigatório o ensino de história e cultura africana afro-brasileira e indígena. É engraçado que são 17 anos, mas a gente não está brigando para a sua implementação, né, e claro que as pessoas ficam buscando brechas o tempo inteiro na lei. Então, nesse livro, tenho a primeira parte do primeiro capítulo, é voltado para falar sobre a lei, né, o que é essa lei, quais são os seus impactos, a sua importância e dizer que ela se pensa transversal o conhecimento, então não é para estar em componentes curriculares específicos, como literatura ou história, mas em todas as áreas do conhecimento, então muitos cursos de filosofia querem fugir disso, né, de ter que falar sobre uma filosofia africana, um pensamento africano, porque traz a sua obrigatoriedade para a área de história, né, e quando ela fala ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, ela não está marcando que é num currículo, num metodo, num componente currículo lá único, né, mas que é para perpassar todos os componentes curriculares, né, seja das escolas, seja da universidade, acho que a universidade tem um compromisso absurdo nessa implementação, porque eu sempre penso que os dois pontos fundamentais é a universidade e a educação infantil, né, que a gente tem que já trabalhar muito seriamente sobre isso, e a gente ainda está numa briga de implementação, né, eu lembro que quando eu estava na Ufiba, a gente acha que eu vou chegar na Bahia e vai ter toda a facilidade do mundo para estudar história africana, grande mentira, né, dos meus cinco anos de história na Ufiba é de perceber a ausência do ensino das africanidades naquela universidade, então, por exemplo, em 2012 tinha um currículo, né, foi modificado o currículo do curso de pedagogia da Ufiba, não tinha nada relacionado às africanidades, então, aí começou a ser sempre ações pontuais de professores como o Eduardo Oliveira, a professora Janja, Araújo, enfim, situações de professores específicos, né, o Anderson Flo lá na UNB, o Renato Nogueira na Rural do Rio de Janeiro e por aí vai. E aqui no Ceará, um dos motivos que fez que eu voltasse da Bahia para o Ceará é que aqui nós temos na pós-graduação de educação um eixo voltado para as africanidades, né, que a gente tem a professora Sandra Petty e o professor Henrique Cunha que estão nesse eixo, né, que é voltado para as africanidades. E a gente percebe que ainda essa briga diária de implementar a lei tanto na universidade, ano passado, ano atrasado, Sandra Petty que foi minha orientadora no doutorado, era, tava muito numa briga de conseguir implementar, de colocar componentes curriculares voltados para as africanidades no currículo de pedagogia, tinha os estudantes de filosofia da UFC, eu vou falar aqui o nome do Chico, era um dos que encabeçou esse movimento de exigir que tivesse filosofia africana no currículo, né, tá tudo bem? Tá dizendo que a internet tá instável aqui? Ela deu uma engasgada, mas foi, tá indo. Pronto. E aí, tinha uns estudantes buscando, né, então, o que que eu vejo? São 17 anos de lei de 1639, 17 anos de luta para a sua implementação, né, e desde que entrou esse desgoverno aí, é uma luta para que a lei continue existindo, né, e aí um dos grandes problemas, as críticas que a gente faz, é que não existe uma formação contínua de professores para isso, porque um dos grandes limites, as limitações para a sua implementação, é a falta de formação de professores, para entender mesmo o que é essa história africana, essa cultura africana, como que eu trabalho com as africanidades em química, matemática, biologia, né, há uma diversidade enorme, diversas formas para se trabalhar na área de química, de biologia, mas os professores não sabem, nós não temos uma formação nesse sentido, então, a gente tem que ter, implementar a lei, mas para isso é preciso ter essa formação de professores de uma formação contínua. E uma outra coisa que a gente sabe também, que muito dessa falta de implementação em diversas escolas, universidades, da lei de 1639, é em virtude do preconceito, de, né, há muitos professores que acham que para falar de história e cultura africana e afro-brasileira tem que falar de candomblé, tem que falar de umbanda, e aí vem ensinar candomblé, ensinar umbanda, então tem todo um preconceito, tem racismo, um racismo epistemológico, um racismo estrutural muito forte, muitas vezes os professores encontram dificuldades para implementar porque o diretor da escola não tem interesse, então, às vezes, os professores ficam sobrecarregados porque é um professor brigando, uma professora brigando para colocar a história africana na escola, né, e aí, às vezes, fica marcado, como a gente sabe, numa ação, não é só o 20 de novembro, né, é algo que a intenção da lei é que ela esteja na escola o ano inteiro, né, que ela saia de dentro da escola para fora, que ela vá de fora para dentro, e traz coisas muito interessantes, né, de você aprender com sua história, eu tenho dito que um dos conceitos mais potentes da atualidade, um dos conceitos de escrevivência da Conceição Evaristo, eu acho ele incrível, e eu acho que a lei 10.639, ela perpassa por essa escrevivência, é que a gente possa conhecer a nossa história contada por nós mesmos, então, ela é vasta, as pessoas mais velhas da comunidade em torno das escolas, para as escolas, para contarem a história daquele lugar, a gente conhecer um pouco esses nossos mais velhos que fizeram essa luta, né, de, porque é impressionante como esse país viveu a maior parte do seu tempo querendo apagar o conhecimento africano, né, os povos africanos quando vieram para cá não tinham nomes, tinham seus nomes roubados, e eram dito que não tinham conhecimento, e ao contrário, né, muitos dos escravizados que vieram para cá sabiam ler, escrever, tinham conhecimento de engenharia, de arquitetura, de medicina, e isso não nos é contado, né, a gente não aprende que a filosofia tem origem na África, a gente não aprende que a escrita tem origem na África, a gente não aprende que a medicina, a arquitetura, a vida, né, o conhecimento em si tem origem nessa África, então eu acho que trazer a lei 10.639 para o nosso cotidiano é dar um outro sentido para a nossa existência, né, e eu acho que é sim um caminho muito significante para que a gente possa ir desconstruindo o racismo que perpassa o nosso cotidiano e infelizmente cada vez de, eu não sei, parece que só faz aumentar e eu acho que o desgoverno que está aí que tem o ódio pela vida, né, não tem nenhum apreço pela vida, especialmente a vida de pessoas negras e de mulheres né, e indígenas, esse ódio vai aumentando, né, esse ódio está aumentando, então eu acho que ter a lei 10.639 no nosso cotidiano é muito, muito, muito significante para que a gente conte uma outra história do Brasil, para que a gente possa, não sei, mas diminuir o genocídio que nos perpassa. Lá em Salvador, na UFBA, com o Eduardo Oliveira, eu fiz parte da equipe que estava construindo as diretrizes da educação quilombola do estado da Bahia e eu lembro de, eu ficava num GT que era justamente ancestralidade e tradição, então na minha sala geralmente tinha as pessoas mais velhas, né, a gente sempre recebia as quilombolas, eram professores, as pessoas da comunidade, estudantes, pessoas de movimentos sociais, então tinha toda uma diversidade e eu lembro muito, por exemplo, de uma professora falando, coisa simples, por que que eles mandam merenda para a nossa escola e não aproveitam o que a gente mesmo produz, né, nós produzimos uma alimentação saudável e eu lembro que ela falava e eles nos mandam todinho, então por que não aproveitar o que nós temos, valorizar o que nós produzimos, né, e aí outros professores falavam de como eles tentavam adequar o que estava nos livros didáticos para a realidade, então usando um pouco da história, né, das comunidades e como já tinham pessoas levando os mais velhos da comunidade para a sala de aula para contar, para falar de história, né, eu digo, do que que adianta a gente saber da história do mundo se a gente não conhece a nossa história, né, da história do lugar que a gente vive, então não conhecer a nossa história é como se a gente ficasse solto no mundo, não tivesse um pertencimento, né, eu acho que a lei, ela está muito nesse lugar de criar esse vínculo de pertencimento para nos fortalecer em nossas resistências, né, dar significado mesmo para a nossa existência. fazer uma outra pergunta, você mencionou a questão com a religião, a gente sabe que a filosofia europeia, ela, por mais que diga, né, como ela ensina a sua própria história, que a filosofia nasce como uma forma de se contrapor ao mito, né, lá na Grécia Antiga, essa mitologia grega perpassa a história da filosofia ocidental e depois durante a Idade Média e até hoje o cristianismo também, então essa relação existe entre filosofia e religião na filosofia europeia, embora se diga que não, né, como que você vê isso com relação à filosofia africana? Cara, eu acho que eu costumo dizer que não é nenhuma questão de religiosidade, mas de espiritualidade, que pra mim é muito mais significante do que religiosidade, né, a religião traz essa ideia de um religado e a gente fala a gente não precisa ser religado, né, às vezes a gente precisa acordar essa ligação que há em nós e aí então pra mim é pensar a espiritualidade que é algo muito maior, né, de entender que nós também somos sagrados, que nós também somos seres de sentidos, que Deus nos habita, né, que a gente tem, que a natureza, né, tem a divindade na natureza, tem a divindade no nosso corpo, que nosso corpo é sagrado, né, a gente tem um pensamento ocidental, fala do quanto que nosso corpo é sujo nessa relação, né, também desde a religião e a gente entende que não, nosso corpo é sagrado, né, e quanto mais a gente se implica com nossa existência no mundo, mais a gente entende o quanto que nosso corpo é sagrado, o quanto que a gente não existe sozinho no mundo, o quanto que a gente existe em relação com as outras pessoas, em relação com a natureza, então pra mim é uma relação de espiritualidade mesmo, não seria necessariamente, ou na verdade eu nem acho que seja, não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, assim, até é meio irresponsável falar um pouco sobre isso, mas eu entendo que é uma relação de espiritualidade que é muito maior do que religião, né, de você entender qual, eu lembro quando eu era, eu sempre penso na, o Chico, esse menino da filosofia, ele passou pro mestrado agora, uma vez ele falou assim, nos meus minicursos eu gosto muito de começar perguntando de onde você vem, né, quem é você, é, e de buscar relembrar a infância, né, quais as perguntas que você fazia quando era criança, né, e uma das perguntas que a gente mais faz quando é criança, é, por que que eu vim pro mundo, por que que eu nasci, né, o que que eu tô fazendo aqui, e no geral, a gente, nas brigas com pai e mãe, a gente diz assim, eu não pedi pra nascer, né, a gente responsabiliza esse mais velho, essa mais velha, nossos pais, nossos avós, enfim, e quando a gente vai crescendo, a gente vai deixando de perguntar, por que que eu estou no mundo, qual o sentido da minha existência, pra que que eu nasci, porque quanto mais você pergunta, mais você se responsabiliza por sua existência no mundo, e aí pra mim, essa espiritualidade, essa responsabilidade, esse, acho que o Renato Nogueira poderia falar lindamente sobre isso, né, esse retorno pra criança que há em nós, quando eu falo de um encantamento, esse encantamento pela vida, também é permitir que essa criança que há em nós, ela se mantenha viva e atuante, né, então, pra mim, é muito mais de falar de espiritualidade, do que, é tanto que as religiões de matriz africana, né, podemos falar assim, elas são perpassadas por vivências, por experiências, né, você vai experienciando e aprendendo, não é uma coisa que você aprende lendo um livro, enfim, mas ouvindo, né, eu até tenho dito que muito mais do que ter um lugar de fala, é necessário a gente ter lugar de escuta, né, a gente aprender a ouvir, inclusive a nós mesmas, né, então, essa escuta de si, essa escuta do outro, e de novo, um si que nunca é individual, que nunca é único, mas é um si que é perpassado por um coletivo, inclusive por essa ancestralidade que vem desde longe, né, então, pra mim é muito mais essa relação de espiritualidade, que é uma perspectiva comunitária, é uma perspectiva totalmente relacionada com a natureza, com o coletivo. tá certo, pra gente encerrar essa conversa, se eu puder falar um pouquinho sobre como você pensa a relação dessa multiplicidade cultural que tem no Brasil, que tem na filosofia, e o Brasil, o que seria, né, ou se haveria uma filosofia brasileira, ou se o Brasil é um campo de dispersão de pensamentos, de filosofias de outras regiões que encontraram aqui, enfim, um local pra se disseminar, ou também com as muitas lutas sociais que existem aqui, alguns desses saberes são apagados, né, mas se haveria uma característica brasileira, né, nesse conjunto diverso de pensamento, na sua opinião, de uma forma pessoal, assim, o que você acha disso? Eu nunca estudei filosofia até o meu primeiro dia de aula, que foi no segundo semestre de filosofia, porque tinha trote no primeiro semestre, não tinha aula, e eu tava muito ansiosa por assistir aula. A minha família é muito grande, mas eu sou a primeira, por exemplo, pra ter um doutorado, eu tenho cinco irmãos, e só eu e meu irmão mais novos temos uma graduação, eu sou a única que tem um mestrado, doutorado, enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu nunca tinha ouvido falar de filosofia na vida, eu sempre gostei muito de jornal, e aqui em casa, a gente geralmente assistia jornal e novela, porque nós não tínhamos energia elétrica, e a gente estudava na cidade que passava 36 quilômetros daqui, e aí meu pai tinha um pau de arara, não sei se vocês sabem o que é isso, mas no interior são os carros de linha, hoje em dia são vans, mas aqueles carros abertos, D20, enfim, que ficam fazendo linha, então era a forma que meu pai tinha de ganhar dinheiro pra abastecer o carro pra nos levar pra escola, e ele tinha um pequeno comércio, e aí ele ficava comprando mercadoria, e aí ele comprou um aparelho que transformava a energia da bateria do carro em energia pra gente assistir televisão, por que que eu tô contando essa história? E aí eu lembro quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu tava numa angústia, e eu pensei assim, eu não posso falar pras pessoas o que eu penso sobre nada, porque eu não conheço 100% de nada, então eu posso mudar muito de opinião, e as pessoas vão dizer que eu não sei pensar sobre as coisas, que eu mudo muito de opinião, eu até digo, hoje em dia, que eu não boto a mão no fogo nem por mim, porque a gente vive diversas experiências que às vezes nos faz ter atitudes que não teríamos, ou julgaríamos que não teríamos, e aí eu lembro que um dia eu assisti no jornal, tinha uma reportagem sobre um filósofo que havia morrido, e até hoje eu não lembro o nome dele, mas eu lembro da frase, de uma frase que finalizou essa reportagem, essa frase desse filósofo que dizia mais ou menos assim, se você muda muito de opinião é sinal de que você pensa, e aí eu resolvi o meu problema no mundo, eu vou cursar filosofia para eu me entender nesse mundo, e eu sempre quis fundamentar as minhas perguntas e não necessariamente respondê-las, então para mim as perguntas eram mais importantes do que as respostas, só que quando eu entrei no curso de filosofia, eu até falo que quando eu entrei eu tinha depressão e quando eu saí eu tinha síndrome de um pânico, e de certa forma a filosofia africana me salva, porque ela me dá um sentido para a existência, eu comecei a adoecer lá dentro por isso, eu não me via como mulher, eu não me via como negra, e parecia que o tempo inteiro estavam só repetindo o pensamento dos outros, é como se a gente não fosse dado o direito de pensar, então era como se de fato a minha experiência no curso de filosofia não existe filosofia no Brasil, o que existe são repetidores, e o que me encanta na filosofia africana, na filosofia latino-americana, na filosofia da libertação latino-americana, é dizer, não, a gente pensa e a gente cria filosofia também, a gente filosofa também, a gente escreve sobre filosofia, e a gente, enfim, e aí foi mudando o meu pensamento, então, hoje em dia, essa minha proximidade, essa minha caminhada já de 15, 16 anos na filosofia africana, sempre flertando e participando de algumas atividades e grupos da filosofia da libertação latino-americana, eu arrisco a dizer que sim, nós temos uma filosofia nesses lugares, que são esses lugares que escutam esses movimentos sociais, são esses lugares que aprendem nos quilombos, nas comunidades indígenas, esses últimos dois anos eu frequentei muito quilombo, assentamentos do MST, escolas da terra, enfim, esses lugares que realmente me alimentam como pessoa e como pesquisadora, então, eu acho que hoje em dia a gente ainda tem uma filosofia muito reprodutivista, de um pensamento ou outro, até porque nos disseram o tempo inteiro que a gente não pensava, que a gente não tem capacidade de filosofar, a gente não fala alemão, então, assim, mas eu acredito que a gente está, como você mesmo disse, o Brasil tem uma diversidade de pensamento incrível, se a gente estivesse na Europa, talvez nós fôssemos esse grande lugar do filosofar, mas como a gente não está, nos é dito que a gente não tem capacidade, mas eu acho que a gente tem, hoje em dia, uma produção muito incrível, mas principalmente nesse lugar, na filosofia africana, na filosofia da libertação latino-americana, acho que o pensamento indígena, a Wanda Machado até fala, filosofia não dá conta de dizer do nosso pensamento, então seria um pensamento africano, um pensamento indígena, mas por uma perspectiva meio política mesmo de existência, a gente tem usado filosofia, essa filosofia africana, mas é um pensamento que é muito maior, então, eu realmente acredito que hoje em dia a gente já tem, a gente já caminhou bastante, a gente tem uma produção riquíssima, de pensar a educação, de pensar o conhecimento, de criar metodologias, acho que, e eu tenho dito, por que que eu fui para o mestrado e doutorado em educação? Porque eu acho que na educação a gente filosofa muito mais no Brasil do que nos cursos de filosofia, nossos cursos de filosofia são extremamente coloniais, colonizadores, machista, racista, e não que nos cursos de educação isso não seja tanto assim, mas eu realmente acredito que na educação a gente consegue filosofar muito mais, a gente consegue criar, porque eu não consigo entender filosofia sem essa perspectiva criativa, e uma criação que vem dessas nossas escrevivências, do nosso encantamento pela vida, eu trabalho muito com esse conceito filosófico de encantamento, que Eduardo começou essa história, mas que é essa implicação com a vida, uma implicação política, ética, epistemológica, de resistência mesmo, então eu acredito que sim, o Brasil filosofa, o Brasil tem grandes pensadores e pensadoras, e eu espero que meus netos vejam muitas dessas pessoas serem reconhecidas. Tá certo, Gilberto, agradeço muito a sua presença, você ter conversado aqui com a gente, compartilhado conosco o seu conhecimento, e se você quiser dizer mais alguma última coisa para a gente encerrar, por favor. Eu que agradeço imensamente, tem diversos trabalhos publicados, tem vídeos, enfim, tem uma galera muito bacana que está pesquisando filosofia africana, aqui no seu canal a gente já viu alguns homens, nós temos a Lorena Oliveira, que traz um pouco dessa perspectiva política na filosofia africana, nós temos a Lini Matos, que tem traduzido e feito diálogos incríveis com a Eroquei e o VMI, eu nunca sei falar direito, mas enfim, a gente tem a Catiúcia Ribeiro, que está trabalhando com a filosofia queimética, a gente tem muitas mulheres incríveis que fazem um trabalho sensacional, a Sandra Petit tem um conceito de pretagogia, que é uma pedagogia de negros para pretos, negros, índios e brancos, enfim, que é essa diversidade, a gente não pensa para um único povo, a gente pensa para as pessoas, para o ser humano, mas dizem, olha, nós temos um pensamento potente e criativo e enfim, e queria falar mais uma vez do meu livro, claro, que foi lançado ano passado, a Filosofia Africana, ancestralidade e encantamento como inspiração informativa para o ensino das africanidades, qual é a editora? É uma editora aqui do Ceará mesmo, de Fortaleza, impresse, eu estou vendendo, as pessoas entram em contato e eu estou vendendo mesmo, mando e tudo mais, está cheio de poesias, de músicas, de ditados, de poemas, de contos, porque eu acho que a gente filosofa desde uma perspectiva muito diversa, a gente filosofa dançando, cantando, enfim, e no primeiro, na introdução eu vou discutir sobre o que é a Lei 10.639, as suas implicações, depois eu falo sobre o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasilha, ele traga uma experiência com a experiência lá na UFBA, com currículos, metodologias, trago a metodologia dos ODUS, depois eu passo para uma historiografia da filosofia africana contemporânea, onde eu trago quais são as suas principais correntes, seus principais autores e, por fim, eu falo do que é essa filosofia da ancestralidade e do encantamento. Então, assim, vocês têm uma diversidade de pensadores e pensadoras falando de filosofia africana, produzindo e eu espero que vocês se encantem, se encontrem nesse lugar. E quanto mais a gente fala, mais a gente percebe como as pessoas querem ouvir sobre, né? ler sobre também. É isso, agradeço imensamente, peço desculpas se não fui muito objetiva nas respostas, mas é isso. Eu que agradeço, Gilben, eu vou deixar aqui no link, quer dizer, na descrição do vídeo os links, né, dos seus trabalhos para facilitar o acesso, também posso deixar isso, você manda para mim um contato para quem quiser adquirir o livro, né, para a gente facilitar aí para as pessoas. Eu vou te mandar, rapidinho, eu vou te mandar os links de uns dossiês que a gente produziu ano passado sobre filosofia africana, que assim, a gente está no auge mesmo da produção da filosofia africana no Brasil, ano passado, no segundo semestre, foram três dossiês, então, esse ano já saiu um, a gente está organizando um agora que é só mulheres escrevendo sobre filosofia africana, então, vou te mandar os linkzinhos para a galera dar umas olhadinhas. Ótimo, muito grata. Eu que agradeço a Jovem, né, que vem aí desse período que a gente está vivendo, vocês que assistiram a gente aqui também, agradeço, fiquem ligados nas nossas ações pelas ações. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto